Item de número 15, processo 48.500.25.00.2017.28, que trata do resultado da audiência pública 37.2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização da resolução normativa 482.2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica e das outras providências. Relatou a direita Reive Barros dos Santos, informa que para o item há cinco pedidos de sustentação oral. A resolução normativa 482.17.2012 criou o sistema de compensação de energia elétrica aplicável a unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída. Conforme definições do artigo 2º da resolução, a minigeração distribuída era, na ocasião da publicação da norma, aplicável às fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada com potência menor ou igual a 1 megawatt. Em 24 de novembro de 2015, foi publicada a resolução 687, que alterou a resolução 482, elevando para 3 megawatt o limite de potência da minigeração distribuída de fontes hídricas e, para 5 megawatt, o limite para as demais fontes. Em 17 de novembro de 2016, a Lei nº 13.360, de 2016, alterou o artigo 8º da Lei nº 9.074, de 95, ampliando de 3 para 5 megawatt o limite de potência de empreendimentos hidráulicos dispensados de concessão, permissão ou autorização. Na 24ª reunião público-ordinária, dia 4 de julho de 2017, este colegiado decidiu, pela instauração de audiência pública de nº 037, com período de recebimento de contribuições entre 6 de julho e 4 de agosto de 2017, com sessão presencial no dia 20 de julho de 2017, com o objetivo de obter contribuições à proposta de atualização da resolução normativa 482, e, por meio da nota técnica 098, de 2017, emitida em 6 de setembro de 2017, a SRD avaliou as contribuições apresentadas e encaminhou o processo para a delevação da diretoria ao relatório. O primeiro orador será o senhor Ed Nelson de Moraes, que representa a Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores, bom dia, representantes do setor. Inicialmente, acho que vale um destaque com relação à celeridade que esse processo foi tratado, e nesse ponto, acho que cabe um destaque ao trabalho da SRD, que fez notas técnicas contundentes e com material bastante adequado para análise. Mesmo sendo um processo celeridade, acho que vale a pena a gente resgatar a motivação inicial para a abertura do processo, onde destaca-se que a motivação inicial tratava-se justamente da questão de se adaptar à lei, à norma 482, com a lei 9074. Foi bastante oportuna essa situação, porque permitiu com que a gente avaliasse essa vinculação, se existe realmente essa vinculação da lei com o regramento. Por meio da nota técnica 0068, a SRD deixou bem claro, foi bem sucinta nesse quesito de que realmente não existe nenhuma vinculação. Então, essa dúvida, a gente conseguiu aproveitar essa oportunidade para retirar essa dúvida que existia sobre esse regramento. A nota técnica também, ela é bastante interessante, que ela trouxe uma análise de impacto regulatório de três alternativas, sendo a primeira, a manutenção dos limites, a segunda, a elevação do limite da minigeração hidráulica, e a terceira, a elevação do limite, mas com a vedação das centrais geradoras já existentes. Esse material foi para a audiência pública, e nessa audiência pública, eu gostaria de destacar aqui qual foi a contribuição da Eletropaulo, que com base na inexistência de vinculação com a lei, que ficou demonstrada pela nota técnica, e também pelos dados técnicos que foram apresentados nessa nota técnica, a contribuição da Eletropaulo, ela pauta-se no seguinte sentido, em manutenção dos limites atuais de enquadramento com minigeração distribuída, então, ela pauta-se nessa questão de não haver mudança, e mais a vedação do enquadramento de empreendimentos já existentes no sistema de compensação, que é o âmbito da 482. A questão da manutenção justifica-se justamente pela questão da inexistência de vinculação com a lei. Então, como não existe essa vinculação, observa-se que não existe uma urgência para essa alteração, e uma mudança nessa questão da 482 poderia gerar uma instabilidade regulatória e insegurança para os diversos agentes. Cabe destacar também que existe a intenção de uniformização dos limites para todas as fontes. Contudo, essa uniformização dos limites não se traduz em termos de quantidade de energia que pode ser gerada. Isso também está bem demonstrado na nota técnica. E outra questão é a existência de outras demandas que, na própria audiência pública, a gente observou outras demandas da sociedade com relação a esse regramento. Então, a posição é que não seria prudente um único item ser tratado desta forma em destaque. Com relação à vedação e enquadramento, cabe resgatar o espírito conceitual do próprio regramento da 482, que ela prevê formas de incentivos de novas fontes que gerariam um benefício social. E, assim, como demonstrado na nota técnica 0068, observa-se que já 21% da potência abrangida por essa resolução são de fontes previamente existentes. Então, existe aí um desvirtuamento do próprio espírito conceitual da norma. Tem um destaque também com relação ao impacto na redução de mercado distribuidora. Também foi abordada essa questão pela própria CEMIG na audiência pública. E, além de tudo, tem um desconforto no processo de entrada das centrais geradoras. É um assunto que acaba gerando alguns pontos de dúvidas quando a distribuidora tem que fazer essas análises técnicas nesse sentido. Com relação a... Como eu comentei, a nota técnica 68 trouxe bastante informações. Acho que, por isso que, tanto na recomendação da SRD na 68, quanto na recomendação da SRD na 98, foi a questão de manter-se os limites. Foi uma análise bastante interessante. Eu trouxe aqui apenas alguns aspectos. O primeiro gráfico, que é retirado da própria nota, a figura 2 da nota, ela traz um estudo, uma avaliação com relação à análise das centrais hidrelétricas existentes no país com potência até de 5 megawatts. E o que observa-se é que de 3 a 5, uma quantidade ali é aproximadamente de 80, mas quando você observa todo o volume de centrais e a energia, a potência relacionada, a potência chega a quase 1 gigawatts de centrais já existentes que poderiam migrar para esse sistema de compensação e sem apresentar os benefícios sociais esperados pelo conceito da norma. Isso daqui deixa para nós bem claro a necessidade de correção do próprio regulamento. Houve aí uma questão que talvez não tenha sido enxergada no momento da resolução, mas que precisa ser corrigida. Embaixo apenas uma questão do impacto, dessa questão de você passar, por exemplo, 8 centrais hidrelétricas de 5 megawatts no sistema de compensação e faz uma comparação com o sistema solar fotovoltaico, que no momento da abertura da análise dessa audiência pública tinha 11.220 sistemas e apenas 8 centrais hidrelétricas gerariam uma energia à medida média equivalente. Então, a concentração também de fontes, ela tira essa característica de geração distribuída também esperada pela norma. Por fim, a síntese que nós trazemos aqui da Eletropaula é justamente essa questão de acompanhar a recomendação da SRD de manter os limites estabelecidos na 482, mas, além disso, observando seus gravosos e comprovados impactos pelos estudos apresentados da área técnica, pelo total desalinhamento dessas conexões com objetivos esperados com a Resolução 482 e das indefinições existentes quanto aspectos técnicos dessas migrações, resta demonstrada a inegável urgência para a vedação da migração das centrais geradoras existentes para o âmbito da 482. Essa questão é importante para, justamente, manter-se a estabilidade regulatória e, mais do que isso, a gente resgatar o espírito conceitual da 482 e evitar o seu desvirtuamento. É essa posição que a Eletropaula gostaria de passar para a diretoria colegiada. Obrigado. Convido agora o senhor José Manuel Biagia Morim para fazer sustentação oral representando a São João Energia Limitada. Muito bom dia, senhores diretores, senhoras e senhoras presentes. Obrigado aqui pela oportunidade dessa sustentação oral relacionada a um projeto tão importante para esse Brasil e para o nosso setor. Eu, como empreendedor desses últimos 17 anos no setor elétrico, tive a oportunidade de desenvolver quatro grandes mesas de operações e hoje me apresento aqui, humildemente, como um entrante, um empreendedor entrante no segmento de geração de energia no Brasil. Em 2012, em 2014, perdão, com base na 482 de 2012, adquirimos algumas centrais hidrelétricas, algumas CGHs, que vêm passando por uma série de investimentos e vêm migrando já há alguns meses para o processo de geração distribuída junto a grandes consumidores. E de forma pulverizada, onde 2,1 megawatts de capacidade instalada estão sendo revertidos para algo em torno de 1.200 pontos de consumo. Então, inicio nessa minha humilde fala com algumas sugestões a esse regulador. Que os ativos existentes, como mudança de controle societário, ocorrido entre 17 de 4 de 2012 e data próxima a ser definida e ou originados a partir de, da própria data 17 do 4, possam atuar em geração distribuída, sistema de compensação ou outra forma que vier a ser permitida, os chamados ativos existentes, como forma de se evitar a judicialização da discussão do mérito de sua participação ou não. Nota-se que esse foi o exato período da divulgação da 482 e várias decisões de investimento foram tomadas em cima dela. O período transitório até definição do marco regulatório da AGD não afete o valor dos ativos existentes. Há de se assegurar a isonomia em relação a projetos entrantes, pois a incerteza acaba por postergar projetos com payback acima de 5 anos. Existem vários empreendedores com projetos em prateleira aguardando realmente essa definição. Outra sugestão é que se cobre do agente investidor em geração distribuída com participação de ativos existentes em seu portfólio incrementar a capacidade instalada em geração distribuída no Brasil com base em novos projetos. Seja direta ou indiretamente, por sociedade por ele controlado ou não, na mesma área de concessão ou não, e com a mesma fonte de energia ou não. Ou seja, investiu como base da sua rampa de entrada em projetos existentes, continue investindo em novos projetos. Mais duas sugestões. Que seja permitida a portabilidade dos créditos a compensar entre as distribuidoras e que se remunere adequadamente a infraestrutura e que se possibilite a doação das linhas proprietárias dessas centrais às distribuidoras, que serão adequadamente remuneradas. Quanto ao risco regulatório hoje presente em relação a ativos existentes, a realidade é que o marco regulatório em vigor abrange ativos existentes e decisões de investimento foram tomadas sobre esses ativos. Decisões estas tomadas ainda com a mini geração estancada em 1 megawatt de potência instalada. Ou seja, é geração distribuída na carne conectada em 13,8. Posteriormente, foram ampliadas essas condições para 5 megawatts, que no nosso entendimento, muito mais por questões processuais do que técnicas. Dado que os prazos do setor são dilatados, qualquer mudança tempestiva nas regras pode trazer prezados prejuízos aos agentes investidores. Portanto, qualquer vedação no sentido de participação dos ativos existentes, cujo controle societário alterou-se ou entrou em operação após 2012, com base na resolução 482, retirará valor desses ativos. Sobre os ativos existentes entrarem no sistema de geração distribuída com compensação de créditos de energia, temos a agregar que a possibilidade de aquisição de ativos existentes atrai novos players para investirem em geração de energia de forma pulverizada, como é justamente o nosso caso, e penalizá-los é afastá-los desse segmento. Tão carente de investimentos. Os ativos existentes elegíveis à AGD representam oportunidade real de aprendizado da operação de geração distribuída. Nada melhor do que o ativo existente para que se aprenda como melhor fazer e, a partir daí, a partir desse aprendizado, ter um empreendedorismo responsável, seguro e de maior escala. No caso das CGHs e pequenas centrais de cogeração qualificada já existentes, o aumento da renda e a simplificação da operação serão motivadores de novos investimentos em retrofit com consecutivo aumento de potência e geração líquida. Os retrofits geram renda e emprego, que no caso de CGHs e pequenas centrais de cogeração qualificada favorecem diretamente a indústria nacional, pois aproximadamente 100% dos seus componentes são fabricados localmente. Ainda se falando em ativos existentes, no tocante a CGHs, estados atrasados na legislação ambiental serão plenamente favorecidos na atração de investidores em geração distribuída, em detrimento aos mais atuantes, pois os mais atrasados concentram a maior parte dos aproveitamentos a serem implementados. Ainda sobre a CGHs, são ativos escassos e essenciais na gestão do portfólio de geração distribuída, minimizando a variança do fluxo de caixa dos investimentos. Em se tratando de pequenas centrais de cogeração qualificada, esses ativos passam por um processo homologatório após a entrada no ambiente de contratação livre. Durante a operação da planta, e, portanto, perdão, durante a operação da planta, esse processo de qualificação é dado. E, portanto, qualquer vedação na participação dos ativos existentes em GD, tornarem-se, perdão, qualquer vedação de ativos existentes em operação, tornarem-se aptos ou elegíveis à geração distribuída, torna-se anacrônico em relação à situação dessas pequenas centrais que precisam estar em operação para serem qualificadas. Muito bem, motivação para se investir na frente, que é o que fazemos hoje. O consumidor, que é o grande driver desse mercado, desse segmento de mercado, em nossa experiência vivida, tem clara preferência pela alocação de ativos existentes e de performance comprovada, havendo enorme dificuldade na contratação de projetos no papel e, principalmente, de quem não possui histórico operacional comprovado nesse segmento. E, alguns contrapontos a teses oportunistas que costumamos ouvir, não se confunda a crescente demanda por serviços ancilares e de gestão de rede por conta do aumento da participação de fontes intermitentes, com possíveis impactos indesejáveis da geração distribuída. Pois, assim como no nosso caso, há investimentos em geração distribuída com base em fontes de geração firme, no nosso caso, centrais térmicas e centrais hidrelétricas. O consumo barra produção remota não traz perda para a concessionária. Muito pelo contrário, ela traz ganhos expressivos. Basta que nós comparemos o efeito do pagamento de uma TUS de G incentivada para uma TUS de C, que decuplica o valor da receita observada no fio da distribuidora. Ou seja, hoje pagamos algo como R$ 2,50 por kW e passa-se a pagar algo como R$ 35,00 a R$ 50,00 por kW. aonde está a perda de renda, aonde está a perda de mercado da distribuidora. O próprio CONFAS reconhece esses ativos até 1 megawatt como tratamento tributário como passíveis de incentivo pela isenção tributária e, portanto, por que penalizá-los na elegibilidade e agilhação distribuída. Reverter os benefícios do REID ao Estado e permitir o acesso desses ativos à AGD é um duplo benefício à nação, pois os Estados estão carentes de receitas e haverá aumento de renda tanto do empreendedor quanto da distribuidora. Concluo aqui a minha apresentação e agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Convido o próximo orador, o senhor Ricardo Píramo, que representa a Pitangas Energia S.A. Bom dia, senhores. Diretores, bom dia a todos. Eu, depois da apresentação do senhor José Amorim, muito consistente, eu vou dar ênfase à nota técnica apresentada pela PSRD. Mas, antes de falar especificamente da nota técnica, fazer uma contextualização dos fatos. Esse processo iniciou com a solicitação de aumento de potência de 3 para 5 e foi elaborada uma nota técnica pela própria PSRD, muito bem feita, muito bem realizada, com uma análise de três alternativas, dentre elas, uma sugestão de manutenção da resolução vigente. Daqui a um momento, também foi apresentado uma vedação, caso se optasse por alternativa 2 ou 3, às usinas existentes. Fato novo. Em reunião do dia 4 de julho, essa diretoria concessou a abertura de uma audiência pública e também foi consensuado a não aplicação de uma cautelar, proibindo novas adesões a partir daquele momento. No dia 20 de julho, foi-se feita uma sessão pública, uma sessão presencial para contribuições pela abertura da audiência pública. E, após essas contribuições, novamente, a SRD, muito bem realizada, foi feita uma nota técnica, uma nova nota técnica, que é a que eu gostaria de dar ênfase aqui na minha sustentação. A recomendação da nota técnica é de que não seja realizada alteração na resolução 482. Isso corroborado com 79% das contribuições aplicáveis ao tema. E, com isso, a elevação do domínio de potência é aplicável em geração. De qualquer forma, também foi ponderado por essa nota técnica a possibilidade de alteração da norma, caso a diretoria também se entenda que deve-se fazer qualquer alteração, conforme a minuta apresentada também como sugestão pela SRD. nesta minuta que trata da vedação das existentes, foi sugerida uma data de 6 de julho. 6 de julho, senhores, é o dia da abertura da audiência, significa uma cautelar retroativa, que não faz sentido. humildemente, a gente gostaria de fazer uma sugestão caso seja consensuado uma alteração nesse momento em detrimento de tantos outros pleitos da resolução, que essa data seja no mínimo em até 60 dias após a publicação da alteração e não do dia 6 de julho. E, como conclusão da nossa empresa, é que a manutenção da resolução ela é prioritária no nosso ponto de vista, sem qualquer alteração, porque ela trata de uma segurança jurídica, uma estabilidade regulatória do setor, de algo que se está em vigência. E em detrimento de um pleito, em detrimento de tantos outros pleitos, não se tem porquê privilegiar um fato isolado. Qualquer alteração que se deseja realizar no momento não deve ser anterior à data de republicação da resolução, porque não faz sentido. Seria impor uma cautelar com relação à pedação, uma cautelar retroativa. E a gente preza e conta com um bom senso da manutenção da segurança jurídica e a estabilidade regulatória do setor, que incentiva novos investimentos no setor de energia. É isso que eu tinha para falar. muito obrigado. Obrigado. O próximo orador é o senhor Bruno Figueiredo Mendeses, que representa a Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, a Abrapt. Bom dia, senhores, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, todos presentes. Acho que uma parte do que eu vou dizer aqui já foi falado, mas eu acho que é bom reforçar. Então, o que nós estamos tratando é da conclusão dessa discussão da audiência pública 37, que está tratando, entre outras coisas, de uma eventual vedação da possibilidade de usinas existentes participarem do ambiente de geração distribuída, algo que hoje é entendido, acho que por todos, pela agência, que até hoje, pelo menos, é possível. Então, até por esse motivo que estaria sendo mudado. a SRD fez um estudo, do nosso ponto de vista, bastante diligente, profundo, que chegou à conclusão, que é a mesma nossa, que não deveria ser realizada uma alteração nesse momento em função de estabilidade regulatória, uma previsibilidade para o setor, algo que é importante para os investidores. No entanto, até em função do que foi discutido na última reunião de diretoria que abriu a audiência pública, é entendido que pode haver um caminhamento no sentido da vedação desse enquadramento. Então, nessa possibilidade de vedação, a SRD propôs, no nosso ponto de vista até aqui, de maneira correta, que deve haver uma regra de transição e regra de transição é entendido normalmente para o futuro, e não uma regra alterando o passado. Então, da forma que veio a regra de transição, o que a gente pessoalmente acha que não houve maldade, às vezes não houve um foco de atenção nesse ponto, mas como até já foi falado antes, está alterando retroativamente essa possibilidade de alteração. Então, até ontem, todo mundo entende que é possível, aí a partir de amanhã vai mudar o passado e falar assim, não, ontem não era possível. Então, é isso que a gente tem uma sinalização muito ruim, não só para o setor de GD, para todos. Então, só para dar um exemplo um pouco mais claro, nós estamos falando aqui do princípio da irretroatividade, sabido isso, uma lei não pode retroagir para prejudicar, no caso, prejudicar o consumidor que pleiteou o acesso à GD. Então, colocamos aqui um exemplo ilustrativo no caso da reforma da previdência. Tem um cidadão, o João, tem 60 anos e hoje, pela regra da previdência, ele cumpriu lá 35 anos de contribuição, ele pede demissão do emprego dele e solicita e protocola o pedido de aposentadoria no INSS. E aí, posteriormente, o Congresso Nacional, onde está sendo discutida essa reforma, aprova uma reforma e fala assim, olha, o que aprovou é uma reforma, a partir de agora é de 1965 anos e desde o início da discussão da reforma no Congresso, quem protocolou pode voltar a procurar um emprego porque não vai ser válido. Então, a gente entende que nesse ponto está tendo uma ruptura grave desse princípio constitucional. Então, só reforçando, é isso que a gente falou, até hoje é plenamente sabido que é válido, então a gente entende que essa regra de transição, se houver, deve ser para o futuro, até porque, a rigor, ninguém até hoje tem conhecimento se vai ter mesmo uma alteração ou se a diretoria vai seguir, inclusive, a orientação da área técnica de não mudar nada. Pode ser que não mude nada, então, como que esse consumidor que protocolou esse pedido saberia? Então, só fechando a nossa conclusão, é a missão da ANEO proporcionar condições favoráveis para o mercado de energia e a gente entende que uma regra alterando o passado seria muito prejudicial, não só para o setor de GED, mas para todo o mercado, a gente sabe, inclusive, que o meio de comunicação jornaliza, acompanha essa reunião para saber das decisões e caso seguisse, que eu realmente entendo que não vai seguir dessa forma, mas caso seguisse, a manchete óbvia amanhã seria, olha, a ANEO muda o passado e assusta os investidores. então, até nesse momento de leilões, de privatização que está sendo feita, não seria uma sinalização, a gente entende que adequada para o setor e acho que até além do setor de energia. E só uma outra ponderação, seria, é uma pergunta, quantos megas que foram protocolados desde 6 de julho até hoje, que é o período que está sendo discutido, em relação aos mais de 4.500 megas que são projetados pela ANEO. Na nossa leitura de mercado que a gente acompanha, esse número foi muito reduzido porque a abertura da audiência pública, ao invés de provocar uma corrida que foi até uma preocupação que a gente entende justa da ANEO de que seria provocada uma corrida, porque isso não depende do gerador, depende do consumidor contratar e o consumidor que protocola. Então, o que ocorreu no mercado foi justamente o contrário, foi o contrário de uma corrida, foi um freio. O que a gente vê nos processos dos grandes consumidores que estavam desenvolvendo, todos paralisaram e falaram assim, olha, vamos aguardar, ver o que a ANEO vai decidir para a gente dar continuidade. Então, a gente entende que não houve uma corrida, os poucos processos, muito poucos no nosso conhecimento protocolados entre a abertura da audiência pública e hoje, eram só aqueles cujos processos já estavam em conclusão ou já concluídos, já tinham contrato assinado, só faltava protocolar, aí quem já estava pronto protocolou, mas certamente não houve corrida e houve o contrário, houve já uma sinalização dessa instabilidade regulatória que causou um freio nesses processos de contratação dos consumidores. então, bom, essa é o nosso, a nossa apresentação, só para que tenham, por favor, atenção nesse ponto da data da transição, que seja uma data futura, no limite que seja hoje, ou na data da publicação, quando tornar público para todos, mas que não mude o passado. muito obrigado a todos. Convido o último orador para este item, o senhor Marcos Delgado, que representa a Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, a Abrad. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos presentes. A nossa exposição vai ser rápida, eu acho que nós vivenciamos nesse processo, acho que para todos nós, um processo de aprendizado. mais um exemplo de que regulamentações, políticas que buscam incentivar, devem ser sempre vistas com muito parcimônia. Às vezes, no ato presente, a gente não consegue internalizar todas as perspectivas futuras que vão acontecendo e por isso que a parcimônia é fundamental. Então, acho que é um aprendizado para todos nós. Especificamente sobre a audiência pública sendo estabelecida, a gente reafirma que é na expectativa de uma decisão equilibrada da agência nesse aspecto. Eu acho que os pontos que foram colocados na discussão do dia, da abertura, trazem uma reflexão da postura cautelar que tem a ver exatamente com a parcimônia e avaliação desses impactos. Não se propõe para uma medida prejudicar alguém, mas sim evitar que outros sejam prejudicados. Acho que isso que foi o espírito que constituiu uma palavra que é cautela, cautelar. Vamos avaliar e se aquilo não se constitui, siga em frente, mas se aquilo se constitui o conteúdo foi uma medida correta, uma medida cautelar nesse aspecto. Então, por isso que a gente afirma a nossa expectativa dessa decisão equilibrada, que possa, inicialmente, afastar a ampliação do rol dos subsídios. Não só pelos fundamentos que foram apresentados, mas, inclusive, no contexto de conciliação das discussões que estamos tendo hoje com a sociedade sobre a racionalidade de subsídios cruzados, subsídios tarifários, seja no âmbito, inclusive de uma possível revisão do modelo do setor elétrico. Então, trago essa reflexão de consistência na hora que estamos discutindo uma eventual ampliação de rol dos subsídios. E o outro ponto, na questão das fontes existentes, a regulamentação que foi constituída, 482, é claramente uma regulamentação de incentivos que buscava superar determinadas situações presentes para que as coisas pudessem acontecer, mas ela não seria continuamente sustentável. O fato de ter prazos estabelecidos para a sua revisão era um forte sinal contundente que deveria ser restabelecido as condições. Então, por isso que a questão de ampliar os benefícios às fontes existentes, ela colide com esse princípio e por isso que deve ser evitado, na nossa opinião, deve ser afastada essa possibilidade. E destaco, acho que ao final, a discussão tarifária, regulatória, ela é complexa, tem vários meandros, consequências, as questões sobre existência ou não dos benefícios, subsídios, o que sejam contundentes. Nossa recomendação de conhecimento é visitar os procedimentos de regulação tarifária que estão disponíveis da agência, as próprias notas técnicas que fundamentaram e os análises de impacto regulatório produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica têm elementos suficientes para a boa compreensão e o julgamento do que é razoável e o que não é sobre essa questão de subsídios ou se não existe subsídios. Então, reiterando, evitar a ampliação de novos subsídios nesse aspecto conciliado com o que está se discutindo hoje no âmbito do Ministério e afastar essa ampliação para as condições existentes porque não se consegue achar harmonia com a política transitória de incentivos. Essa é a expectativa das distribuidoras. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos pelas contribuições. Procuradoria. Trata-se aqui de uma revisão da Resolução 482 que foi deflagrada em virtude da ampliação do limite de potência dos empreendimentos que estão dispensados de outorga. Algumas questões jurídicas foram levantadas aqui. Não teve um... Nós não fomos consultados formalmente, mas posso rapidamente falar sobre essas questões em relação à vinculação desse limite que a 9.074 estabelece para dispensa de outorga para vincular o limite também da mini geração. A Procuradoria também entende que não há essa vinculação, que são duas matérias diferentes, uma para uma questão de incentivo à geração distribuída e outra para a questão de controle ou não do Estado em relação aos atos de outorga, à emissão dos atos de outorga. Então, não vejo essa vinculação. em relação a essa vedação das usinas existentes, a discussão não é eminentemente jurídica, a única discussão jurídica que teria aqui em relação a essa retroatividade, se os empreendimentos anteriores a 6 de julho, se isso vai ser ou não vedado na minuta, mas pelo que eu pude conversar aqui com os diretores, parece que isso não vai ser objeto de deliberação. Então, fazendo esses breves apontamentos, a Procuradoria, do ponto de vista formal, entende que a matéria é de competência da ANEL, prevista no artigo 2º da Lei 9.427, e foi obedecido o rito do artigo 4º, parágrafo 3º da mesma lei. Então, sendo assim, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Dentre as opções de atualização da Resolução 482, avaliadas pela SRD, este colegiado decidiu submeter à audiência pública aquela que prevê a elevação do limite de minigeração distribuída hidráulica de 3 para 5 MW, vedando a participação no sistema de compensação de empreendimentos existentes, independentemente de sua potência ou fonte, alterando o inciso 2 do capto e o parágrafo único, ambos do artigo 2º da seguinte forma, a minigeração distribuída central geradora da energia elétrica com potência instalada superior a 75 KW e menor ou igual a 5 MW e que utilize cogeração qualificada conforme regulamentação da ANEL ou fonte renovável de energia elétrica conectadas na redistribuição por meio de instalação de unidades consumidoras. E o parágrafo único, o enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída não se aplica às centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, concessão, permissão, autorização devendo a distribuidora identificar esses casos. Foram recebidas 91 contribuições de 51 agentes incluindo distribuidoras, geradores, conselhos de consumidores, associações, consultores e demais interessados no tema. A relação completa de todas as contribuições com as respectivas justificativas encontra-se no relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica 98 de 2017 da SRD emitida em 6 de setembro de 2017. Inicialmente, eu registro que a grande maioria dos contribuintes AP corroboraram o entendimento desta agência de que a mudança dos limites de minigeração trata-se de exercício do poder discricionário desta agência e avaliar a conveniência e oportunidade de atualização e revisão de regulamentos editados. Por outro lado, argumento que a introdução no regulamento de redação da participação de usinas existentes no sistema de compensação poderia afetar empreendedores que já tinham encerrado contratos na qualidade central geradora e realizado investimento em suas centrais para adequação à resolução 482. Outro ponto ressaltado nas contribuições de respeito à manutenção do cenário atual para usinas existentes em processo de reativação. Os participantes ressaltaram que a possibilidade de adesão ao sistema de compensação por usinas previamente existentes permitiu que algumas pequenas plantas de geração que estavam desativadas pudessem ser reformadas de modo a permitir sua reativação e, nesse contexto, a norma teria contribuído para o aumento da capacidade de geração do país. Entretanto, observo que não só as usinas existentes e em processo de reativação, mas também todas aquelas usinas que se encontravam em processo de enquadramento ao sistema de compensação merecem tratamento excepcional de modo a garantir a segurança regulatória. Há que se notar que as empresas responsáveis por esses empreendimentos consideraram o arcabouço legislativo existente quando a tomada a decisão de investir. Logo, ao vedar a participação de empreendimentos existentes, será necessário criar uma regra de transição aplicável às usinas que já têm iniciado o processo para enquadramento do sistema de compensação e também estabelecer uma forma de determinação confiável das usinas previamente existentes. Desse modo, proponho que a vedação da participação das usinas existentes no sistema de compensação não seja aplicável às seguintes centrais geradoras, que já tenham se enquadrado como micro ou mini geração distribuída, cuja unidade consumidora, portanto, já seja faturada dentro do sistema de compensação de energia elétrica e que comprovadamente tenham protocolado a solicitação de acesso à distribuidora conforme a secção 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição pro deste até a data da publicação do novo regulamento. E para estabelecer uma forma confiável de determinação das usinas previamente existentes à proposta submetida à audiência pública, endereço enquadramento como micro ou mini geração para aquelas centrais que ainda não tenham sido objeto de registro de concessão permissão autorização. E isso como uma clara demonstração de que a revisão do regulamento busca atingir aqueles potenciais de alta com potência até 5 megórds que ainda não se viabilizaram pelas demais formas de contratação de energia. Serão alcançadas tanto os hinos em construção quanto aquelas com obras não iniciadas, uma vez que o registro na anel de centrais geradoras de capacidade reduzida somente poderá ser efetizado após a implantação do empreendimento conforme estabelece a resolução 673 de 2015 e tal dispositivo contribuirá na viabilização de um conjunto importante de empreendimentos. Portanto, o novo regulamento contemplará as seguintes condições. Primeiro, as centrais geradoras com potência até 3 megórds já enquadrada como micro geração distribuída permanecerão nessa condição. Segundo, as centrais geradoras com potência até 3 megórds que protocolaram a solicitação de acesso na distribuidora até a data da publicação do novo regulamento poderão ser enquadradas como micro geração distribuída. E terceiro, as centrais geradoras com potência até 5 megórds e que não tenham sido objeto de registro, autorização ou concessão e que não tenham entrado em operação comercial e que não tenham sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica poderão ser enquadradas como micro geração distribuída a partir da publicação do novo regulamento. Portanto, diante do exposto, considerando que custa no processo 48.500.025.00 barra 2017 de 28, voto pela aprovação de resolução normativa na forma diminuta em anexo que altera a resolução normativa 482.17 de abril de 2012 no sentido de contemplar as seguintes condições. As centrais geradoras com potência de 3 megawatts já enquadradas como micro geração distribuída permanecerão nessa condição. As centrais geradoras com potência de 3 megawatts que já protocolaram a solicitação de acesso da distribuidora até a data de publicação do novo regulamento poderão ser enquadradas como micro geração distribuída e as centrais geradoras com potência até 5 megawatts e que não tenham sido objeto de registro autorização ou concessão e que não tenham entrado em operação comercial e não tenham sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com o concessionário ou o permissionário de distribuição de energia elétrica poderão ser enquadradas como micro geração distribuída a partir da publicação do novo regulamento. É o voto. Em discussão, eu tenho um comentário, doutor Reif. Assim, não é uma discussão de mérito, não, mas a forma como a gente abriu a audiência pública e você menciona logo no começo do seu voto, a gente propunha uma redação que levava para 5 e trazia essa vedação do enquadramento desistente para todas as fontes. Acho que um pouco como a condução das discussões foram trazidas, o dispositivo acaba tratando só das potências e da relação relacionadas com as CGHs. Mas não é esse o texto que está na minuta de resolução proposta. Eu acho que a gente deveria trazer para o dispositivo ou somente dizer não temos a resolução proposta porque no voto faz sentido a discussão para as CGHs ou então a gente inclui aqui o texto que de fato ficou. Porque o que está sendo proposto é que seria vedado o enquadramento para microgeração e minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, concessão, permissão ou autorização ou tenham entrado na operação comercial e tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com o concessionário ou permissionário de distribuição de energia elétrica devendo a distribuidora identificar esses casos quer dizer genérico não fazendo respeito só a CGH. E um parágrafo segundo que a vedação de que trata o parágrafo primeiro não se aplica aos empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de acesso nos termos da seção 3.7 do módulo 3 do Prodício em data anterior à publicação desse regulamento que engloba aquelas que já estão operando e aquelas que têm o pedido protocolado. Aí agora em relação ao mérito um pequeno detalhe eu acho que o mais adequado seria que não tenham sido objeto de registro ou de outorga aí todas as outorgas pedidas ou tenham tido a sua energia elétrica contabilizada e usando a palavra E a gente pode depois ter problema de interpretação dizendo que tem que ser as duas coisas em simultâneo e me parece que qualquer uma das duas já seria suficiente para caracterizar que o empreendimento já tinha sua viabilidade econômica independente da necessidade do subsídio. E aí mais uma bobagemzinha eu acho que o termo certo é protocolizado não é protocolado mas é uma bobagemzinha mas então eu acho que assim ou no dispositivo a gente não faz menção ou a gente traz o texto que de fato é o que está na resolução e eu acho que é outorga ou tenham tido a sua energia e não e tenham tido a sua energia. Eu entendo que as duas coisas Tiago e não tenho porque não é condição uma ou outra é as duas condições ela não pode ela não pode ter nem registro e nem tenha entrado em operação e outro eu entendo aqui que então é que ela não tenha principalmente é que ela não tenha entrado em operação comercial porque o registro ela só vai ter depois de construída não tem registro antes de ter construído ela pode ter vendida a energia e ainda não tem entrada em operação comercial Ah, entendi o que você está dizendo Ela já vendeu a energia já está tudo contabilizado ela vai lá e recebe lateralmente o contrato Entendi Entendi a colocação sua É Aí é uma situação um pouco diferente Mas aí tem um exemplo inverso A usina pode ter uma outorga uma usina de 4,5 megas tem uma autorização da ANEL de 2010 e está lá parada Aí agora diante dessa perspectiva ela consegue viabilizar É, não sequer foi construído Aí não tem problema Tem que ser recepcionado Ela não está em construção ainda não terminou Está em construção não terminou mas já tem contrato não pode Ela não está em construção pode Então é só trocar o E por O para depois não dizer que tem que ser somando as duas porque se a gente for somar as duas esse universo é aquele aí não vale é zero o conjunto é vazio Só um detalhe O espírito do que nós estamos trazendo aqui é no sentido de que na avaliação que foi feita o que se enquadraria nessa condição quando a gente sairia de 3 para 5 megawatts seria um universo de 70 empreendimentos que levaria a uma ampliação de potência de GD a 350 megawatts Esse é que é o universo que está sendo colocado Por isso é que nós nos preocupamos em viabilizar novos empreendimentos aqueles que já estão em operação ou aqueles que já foram viabilizados do ponto de vista técnico e econômico eles não precisariam de GD até porque a decisão de empreender a decisão de investir já foi tomada o que caracteriza que são novos empreendimentos que antes ele estaria limitado a 3 e agora iria até 5 Esse aqui é o espírito se por acaso o dispositivo e na hora que nós vedamos a partir de agora não seria só para hidráulica seria para todas as fontes quer dizer se hoje uma fonte já está viabilizada seja eólica seja solar do ponto de vista econômico não tem sentido ele agora migrar para GD porque a análise técnica econômica já foi feita então a decisão de investir já foi tomada não tem sentido agora ele se completar de GD uma vez que aquele investimento ao ser implementado ele já foi viabilizado técnico econômico até porque nós queremos implementar a geração e não pegar a própria geração que tem no país e ficar mudando a forma dela de comercializar a energia veja eu gostaria de parabenizar aqui o relator pela condução desse processo apesar de parecer algo muito simples mas acho que a vivência e a instrução desse processo mostrou que estávamos tratando de um tema dos mais complexos e dos mais cheios de detalhes e que envolvia um universo muito grande de atores então primeiro dizer que a política pública foi lançada em 17 de novembro do ano passado com a lei 13.360 que mudou o registro de usinas hidráulicas do patamar de 3 para 5 megas então conforme bem pontuou o nosso procurador não há vinculação na lei com o programa de GD da ANEL mas há coincidência e há isonomia porque todas as fontes podem ser objeto de geração distribuída no mesmo patamar que ela tem o registro o que eu estou dizendo com isso usina térmica usina eólica usina solar podem praticar GD até 5 megas por que 5 megas porque é o ato de outorga dela por meio de registro é 5 megas apesar de não ser explícito não ser taxativo há uma vinculação não tem essa vinculação mas há uma coincidência uma isonomia todas as fontes de geração hoje podem praticar GD no mesmo patamar do seu registro à exceção da hidráulica mas a política pública foi lançada em 17 de novembro do ano passado quando mudou a hidráulica de 3 para 5 então foi por isso que foi instaurada essa audiência pública por provocação dos agentes buscando essa isonomia olha o registro agora de hidráulica é 5 então o programa de GD da ANEL deveria passar de 3 para 5 também para a fonte hidráulica se não haveria discriminação a nenhuma outra fonte eu entendo isso como a vontade do formulador da política pública e a agência tem que estar aderente tem que praticar seus atos aderente à política pública lançada por quem tem competência para fazê-lo então foi instaurada essa audiência pública e essa audiência pública eu acho que até por falta de conhecimento ou até por uma dificuldade nossa de apresentar informação clara ou até pela quantidade de detalhes que circundavam essa discussão permitiu algumas confusões e a gente vê aqui na sessão de hoje eu vi a apresentação do colega da Abra PCH eu acho que até por uma interpretação equivocada e assim em função da nossa falta do poder de apresentar informação que é o seguinte em nenhum momento está se tratando aqui de retroagir regulamento eu participei de fóruns de discussão e até interação com alguns empresários do setor que chegavam na reunião indignados conforme o colega da Abra PCH colocou no Brasil o passado não é conhecido estão mudando o passado não estão mudando o passado eu não sei de onde dependeram essa convicção o regulamento está posto o que foi feito é válido até então qualquer fonte hidráulica até 3 megas de qualquer outra fonte de geração até 5 megas poderia ir para a GD e assim o é até a publicação da nova resolução o que é que a nova resolução está fazendo está mudando hidráulica de 3 para 5 ou seja a partir da sua publicação usinas hidráulicas até 5 megas poderão pleitear a GD e mais uma inovação a gente está falando que trata-se de usinas novas porque houve uma discussão com a sociedade com diversos atores e chegou-se ao entendimento que era inadequado a gente pegar uma usina e aqui é qualquer usina hidráulica eólica solar que estava comercializando energia digamos num ambiente livre rescindisse seus contratos num ambiente livre para migrar para o ambiente de GD isso era um movimento indesejado porque essa política pública aqui esse estímulo regulatório era para fomentar novos negócios para viabilizar novas fontes de geração então o que está sendo feito agora é vedar usinas existentes migrarem para GD é só para usinas novas mas o relator atencioso e muito cuidadoso no seu paráfrico 17 no inciso 2 previu uma transição porque tem aqueles casos que a usina existente já desfez os contratos no mercado já pleiteou para a distribuidora CGD entretanto a gente tem ciência aqui na ANEL que a negociação com a distribuidora é árdua é difícil é uma corrida de obstáculos então assim ela já fez o pleito entretanto não conseguiu migrar então o relator muito zeloso propõe que aquelas geradoras com potência só que agora falando aqui eu percebo uma proposta de aprimoramento que está falando que a central geradoras com potência até 3 mas aí restringe a hidráulica a gente tem que falar e as demais fontes até 5 para abranger todo o universo que já protocolaram a solicitação de acesso na distribuidora até a data de publicação do regulamento poderão ser enquadrados com micro geração distribuída então aqueles geradores hidráulico até 3 e aqui Dr. Reive me permita surgir um aprimoramento e de outras fontes até 5 para abranger eólica e solar que já protocolaram na distribuidora o pedido elas poderão migrar a partir da publicação da resolução fechou a porta é só para usinas novas e é isso que é o desafio que a gente está falando aqui com o diretor Tiago do da terceira encaminhamento que é que a central geradoras com potência até 5 agora é toda fonte que não tenham sido objeto de registro ou de outorga ou então que não tenham entrado em operação comercial e não tenham sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE porque tem usinas antigas que estão na CCE estão comercializando energia com ambiente livre e que não tem emitido pela NEO a operação comercial então está aqui a redação mais abrangente para abranger esses casos então ou seja é somente isso que a norma está fazendo então nós não estamos mudando o passado ou seja nós estamos atuando para o futuro e buscando criar um ambiente regulatório estável aí eu diria que diante dessa proposta e com o zelo que se está tendo diante de um período de transição para aqueles casos que já estão acontecendo que a manchete nos jornais seria que a NEO ouve os agentes do setor garante a estabilidade regulatória e um ambiente seguro para investimento no Brasil e no setor elétrico brasileiro e que tudo isso ocorre em consonância com a política pública desenvolvida para o setor pelo governo federal como é que ficou então aqui você incorporou essa aqui no item 3 no item 2 as centrais geradoras com potência até 3 megawatts você sugeriu e as demais que já protocolaram isso é que aí no caso até 3 é hidráulico que é a centrais geradoras com potência hidráulica até 3 e as demais fontes até 5 para abranger eólica e solar se eu pudesse solar para princípio não existe é eólica praticamente e biomassa se eu pudesse sugerir a redação já está pronta está lá na sua minuta de resolução ela muda um pouco a lógica você fala que passa a ser 5 megas para todas as fontes e que é vedado o enquadramento das existentes e que essa vedação não se aplica só se aplica depois da publicação da nova resolução isso já está tudo lá na sua resolução é só você recortar e colar aí mas nem Tiago você está falando para a substituição do 3 porque a transição está tudo lá mas a transição está na resolução está tudo lá já para que ter duas redações se é que vai valer é a da resolução exato vai gerar sua confusão e aí eu só faço uma pergunta se você vai acatar a questão do E ou do O ela tem que estar qualquer um dos elementos presentes caracteriza ela como viabilizada nesse ponto eu acho que você tem razão é o O é o O em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu vou pedir vista do processo que eu tenho aí algumas dúvidas sobre questões que foram levantadas aqui no âmbito da sustentação oral e na própria instrução do processo eu só queria deixar em função do prazo que eu tenho até final de outubro eu quero deixar meu voto registrado concordando com o relator original eu já votou doutor Jirosa está registrado seu voto pedido vista então próximo item e aí Obrigado.